Fala pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer a conversão do arquivo RGB para CMYK automatizado no Corel. Então a gente vai abrir lá, editar, localizar e substituir objetos, substituir objetos, substituir um modelo ou paleta de cor, avanço, localizar o modelo de cores, daí aqui tu vai clicar e vai mudar para RGB. Então ele vai localizar todos os arquivos RGB e vai substituir para CMYK, concluo e agora tu vem aqui, substituir tudo. Pronto, ele converteu os arquivos agora para CMYK, então ele já está pronto para fazer a impressão. Lembrando, arquivo RGB para monitor e arquivo CMYK para impressão digital.